Oi, gente! A averbação de divórcio ou separação surge de uma decisão judicial que determina a modificação do estado civil dos cônjuges. Através da decisão, o juiz estabelece o fim da relação e a averbação junto ao cartório da sentença, que põe fim ao casamento. Assim, como o ato de averbar acontece quando algo modifica uma situação atual, a sentença que põe fim no casamento altera o atual estado civil. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Através de um mandado de averbação, a decisão que decreta a nulidade ou anulação, o divórcio, a separação judicial ou o que restabelece a relação do casal será juntada ao registro que já existe no cartório, com a finalidade de atualizar a informação e deixar o acontecimento público e seguro. Com a decisão do juiz que determinou a escritura pública do divórcio, basta levá-lo ao cartório de registro civil e dar entrada na averbação da certidão de casamento. A depender de como estão as atividades da agenda do cartório, este procedimento pode levar em média 15 dias. A média gira em torno de R$ 60. Este valor é atualizado anualmente. Vale lembrar que não é preciso que o casal esteja presente para apresentar a certidão ou sentença de divórcio. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.